E sem ela não a faz uma beleza, só que seja pela harmonia que não faz de mim, não faz de mim, não faz de mim, não faz de mim. Pois aí eu deixei um baladão só, e um beijinho que eu gravei na tua boca. E sem ela não seca em mim, não faz de mim, não faz de mim. E sem ela não, assim, sem ela não, assim, sem ela não, assim, sem abraço e crente, sem carinho e sem ser viu. Eu quero acabar com esse negócio de você Eu quero acabar com esse negócio de você Eu quero acabar com esse negócio de você